A hora dele chegou, só isso. A gente deu sorte até agora. A gente deu sorte? Sim, senhor. Estamos vivos, estamos aqui. Pela graça de Deus. Qual é seu nome? Norman. Ali é sua casa. Faça o que te mandarem. E não se apegue a ninguém. Calma. Feche os olhos, feche os olhos. Acredita em Jesus? Perfeito. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Eu vou rezar por você agora. Espera até você ver. Ver o quê? O que um homem pode fazer com o outro. Norman! Por que você não atirou? Ele era só um menino, desculpe. Eu sinto muito, sargento. Viu o que um menino pode fazer? Olha! A culpa é sua. A culpa é sua. Eu tô bem. Eu tô bem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pau nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não é certo. Merda! Não é certo! Não estamos aqui porque é certo ou errado, e sim pra matar eles. É certo. Por que você está aqui? A guerra não vai ao lugar algum, senhor. O próximo alemão que você encontrar com uma arma, você estoura os miolos dele. Não importa se é um bebê com um brinquedo numa mão e o peito da mãe na outra, você consila ele! Sim, sargento! Eu estou tentando te ensinar alguma coisa. Você está querendo que eu morra? Não. Você está querendo que eu morra? Não. Você tem que agir. Me desculpa. Eu fui treinado para escrever 60 palavras por minuto. Eu não fui treinado para atirarem gente morta. Eu estou fazendo o que eu posso. Animais, a mata é a sua direita. Eu só estou vendo cadáveres. Como sabe que estão mortos? É médico! Mas já estão mortos? Por que atirar se estão mortos? Para não levantarem e atirarem no seu rato? Para merda! Atira! Porra! Eu não aguento mais ficar nessa merda aqui! Não me força a fazer isso. Não me força a fazer isso. Tem que ser agora, Norman. Faça o seu trabalho. Muito bom, garoto. Coloca na conta do inimigo. Não faz nada demais, né? Não, sargento. Não foi nada demais. Na verdade, eu até gostei. Por que está me mostrando isso? Os ideais são pacíficos. A história é violenta. Isso vai terminar. Logo. Mas antes disso, muito mais gente vai morrer. Faça o que eu disser. Se fizer, vai sair dessa vivo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre. Isso mesmo, rapazes. Continuem atirando. Vai, Grady, mais um. Mais um, Grady. Grady, Grady, Grady. Pronto. De novo. Atirou. E o Norman acabou com a raça deles também, não foi? Não foi, sir. Vou trabalho, Norman. Bem-vindo ao exército, Norman. É um dos nossos. O melhor trabalho que eu já tive. O melhor que eu já tive. O melhor que eu já tive. O melhor que eu já tive. Puta, vai, vai, vai. Está sentindo isso? Está sentindo? Se chama guerra. Entendeu? Olha, Norman, me desculpe. Tá. Eu acho que você é um bom homem. É o que eu acho. Eu mandei. Vem, Norman. Talvez a gente não seja, mas... Eu acho que você é. É, eu acho. Eu batizo máquina. 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 Por que não desistem? Você faria isso? A gente nunca fugiu. Eu não vou fugir agora. Como é que é? A gente vai lutar. Como lutar? Eu vou proteger a encruzilhada. Como assim vai proteger o blindado Inguiçô? Ali é a sua casa. É a minha casa. Eu adoro isso aqui. Adoro. Eu já tive. É o melhor emprego que eu já tive. Melhor de todos. Me desculpe, filho. Eu fiz o que eu pude. Sargento Collier. Quem é, filho? Estou com medo. Eu também estou. Faça o que eu disser. Se fizer, vai sair dessa viva. Foge. Tem um versículo na Bíblia. Às vezes eu penso nele. Muitas vezes. Ele diz... Ouvi então a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? E quem irá por nós? E... Eu disse. Eis-me aqui. Enviai-me. Enviai-me. Tencei. Tencei. Legenda Adriana Zanotto